Aceitarás o amor como eu encaro, azul bem leve, nimbo, suavemente. Guarda-te a imagem como um anteparo contra estes móveis de banal presente. Tudo que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço, o claro, olhar preso no meu, perdidamente. Legenda por Sônia Ruberti